Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela TV NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou neste momento no Palácio do Planalto, onde hoje, no início da tarde, o presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita do presidente encarregado da Venezuela, Juan Gaidó. O Gaidó chegou ao Brasil ontem à noite, está aqui desde o início da manhã em várias reuniões aqui por Brasília. Ele, inclusive, se reuniu com membros, com integrantes, embaixadas e diplomatas também da União Europeia antes de vir para esse encontro aqui no Palácio do Planalto. Ele ficou reunido com o presidente por cerca de 50 minutos, uma hora. Eles conversaram sobre a crise humanitária do país e depois os dois fizeram um pronunciamento. O presidente encarregado da Venezuela, Juan Gaidó, agradeceu a ajuda do Brasil em relação às questões humanitárias, ao envio de ajuda mesmo, de alimentos, enfim, de coisas para a Venezuela para ajudar na questão da Venezuela e também o apoio do país em relação a essa busca pela democracia e pela liberdade no país vizinho. Já o presidente Jair Bolsonaro destacou que quer seguir, que vai seguir as questões, as resoluções do Grupo de Lima, que é um grupo que se reuniu essa semana na Colômbia e discutiu exatamente sobre a questão da Venezuela. Ele disse também que o Brasil vai apoiar a busca pela democracia e pela liberdade e que a Venezuela só vai se desenvolver depois que houver eleições. Vamos ouvir. Nós queremos, continuamos apoiando todas as resoluções do Grupo de Lima para que atinjamos então o objetivo que interessa a todos nós, liberdade e democracia. Presidente Guaidó, essa questão tem sido levada avante, tendo aqui um homem de muita coragem, tenacidade, o nosso querido embaixador Ernesto. E nós não pouparemos esforço dentro, obviamente, da legalidade, da nossa Constituição e de nossas tradições para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. E todos nós sabemos que isso só será possível através, não apenas de eleições, mas eleições limpas e confiáveis. Juan Guaidó é presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, que corresponde ao Congresso Nacional aqui no Brasil. Em janeiro deste ano, ele se autoproclamou como presidente do país e recebeu apoio de vários países, inclusive do Brasil. Ele recebeu apoio de mais de 50 países do mundo, como Estados Unidos, países da União Europeia, da América Latina e o Brasil, como eu citei. E ele fez essa visita aqui e disse hoje, conversando com jornalistas, ele disse hoje que, apesar dos riscos, ele quer voltar para a Venezuela a partir da semana que vem. Mais informações sobre essa questão da Venezuela e notícias do governo federal, você consegue aqui pela TVNBR e também pelas nossas redes sociais, o nosso Twitter e o nosso YouTube. Continue conosco pela TVNBR, a TV do governo federal. Muito obrigado.